A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, esse rapaz, homem, seu próximo, yeah, yeah Ajuda o seu irmão, que o que você faz por ele, você traz o brilho Ajuda o seu irmão, que o que você faz por ele Ajuda o seu irmão, que o que você faz por ele, você traz o brilho Ajuda o seu irmão, que o que você faz por ele, você traz o brilho E morrer completamente, na verdade Pai, quero estar pertinho, até ser um som Sem a sua glória, eu sou só mais um Mas contigo eu tenho toda a força de Deus Caliz, joelho no chão, e boca no pó Vou falar agora, ouça minha voz Filho, eu já ouvi, outros tantos que chegou a reação Mas, depois que eu usei, o coração mudou Fui abandonado, não fui mais o centro Toda a tua é minha, e de mais ninguém Mas, humildade sempre Aço que eu marco, coração brilho Tudo é bom e quase, estou procurando Por um coração Por um coração Não caí Então, o que queres de mim? Oh, é mais Vou te dizer O que eu quero dizer sim É isso que Deus quer de você É isso que Deus quer de você, ó E não imagino O que eu sou Minha graça ao rumo Amor Mergulha-se no meu rio E não imagino O que eu sou Minha graça ao rumo Amor Pergulha-se no meu rio Ajuda o seu irmão Que o que nunca faz por ele Você faz por mim Faz 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 O que nunca faz por ele Por ele Por ele Por ele Por ele América Número Morra Minha graça Meu amor Meu amor Por ele Meu amores Meu amores Que eu sou Eu não sou Fala Nossa Aleluia-se om E eu preciso em te fazer entrar E só mais uma coisa Traz o meu irmão, seu rosto E eu ajudo o seu irmão E o primórdio da doente Eu vou levar tudo Eu vou levar tudo Eu vou levar tudo Eu vou levar tudo Obrigado. Obrigado. Obrigado.